Um taroba, um beijo na boca, dizemos voltar a gostar Um taroba, um volta na praça, dizemos voltar a gostar Um taroba, uma sagem na costa, dizemos voltar a gostar Um taroba, pegada na polpa, dizemos voltar a gostar Dois passagens, jantar na Roma, dizemos voltar a gostar Levou-te para a loja, comprou dois copinhos, dizemos voltar a gostar Rio de Janeiro, carnaval, dizemos voltar a trevar Tô para acabar, tem que ir, dizemos voltar a gostar Copa a cabana, o que é pirinha, se nos botar a gostar De saber o que é cortar, gostar Um taroba, um beijo na boca, dizemos voltar a gostar Um taroba, um volta na praça, dizemos voltar a gostar Um taroba, um massagem na costa, dizemos voltar a gostar Um taroba, um pegada na polpa, dizemos voltar a gostar Dois passagens, jantar na Roma, dizemos voltar a gostar Levo-o para a loja, compro-vos roupinha, dizemos voltar a gostar Rio de Janeiro, carnaval, se nos botar a crema Copa a cabana, o que é pirinha, se nos botar a gostar Copa a cabana, o que é pirinha, se nos botar a gostar Copa a cabana, o que é pirinha, se nos botar a gostar Copa a cabana, o que é pirinha, se nos botar a gostar Copa a cabana, o que é pirinha, se nos botar a gostar De saber o que é pirinha, se nos botar a gostar Copa a cabana, o que é pirinha, se nos botar a gostar Copa a cabana, o que é pirinha, se nos botar a gostar Legenda Adriana Zanotto 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 O que é isso? O que é isso?